Manga rosa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem não amou, quem não viveu, quem não chorou, quem não sofreu, quem nessa vida nunca teve o seu xodó, uma saudade que a marcou que nem giló, um coração que bateu tanto que feitó. A nossa vida é como se fosse um forró. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu forró é meu canto que canta, meu povo e segredos da vida. Quem não amou, quem não viveu, quem não chorou, quem não sofreu, quem nessa vida nunca teve o seu xodó, Uma saudade que a marcou que nem giló, um coração que bateu tanto que fez dó, a nossa vida é como se fosse um forró. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá batendo, como quem diz não tem jeito Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração, povo coração, rola coração, balão Coração, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração É bobo, bobo, bola, 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 bola de balão A gente se ilune dizendo já não há mais coração Coração, povo coração, rola coração, balão, coração, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração Poubo, bola, 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 balão, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração A gente se ilune dizendo já não há mais coração Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração, povo coração, rola coração, rola coração, balão, coração, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração Coração, povo coração, rola coração, rola coração, balão, coração, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração Eu disse bobo, bobo, bola, 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 bola de balão A gente se ilune dizendo já não há mais coração A gente se ilune dizendo já não há mais coração Coração, povo coração, rola, balão, São João, a gente se ilune dizendo já não há mais coração Coração, povo coração, rola coração, rola, bola, bola, coração, balão, coração, rola Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Esfriar água pra matar a sua sede Eu armo a rede pra lhe dar um caponete Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim De manhã cedo eu boto você no colo O dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra lhe dar amor E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Esfriar água pra matar a sua sede Eu armo a rede pra lhe dar a funete Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No teu cabelo faço um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faço um carinho no seu corpo de pecado E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Música Vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito do cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do baral Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito do cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas do baral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou do meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te amo sem o descendo das cavernas Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Obrigado, minha gente A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem, tu vem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito do cabelo ao vento Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais 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 A voz do anjo sussurrou do meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias Que tu virias numa manhã de domingo Eu te amo sem o descendo das cavernas Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Vou terMané E te amo, eu sei Obrigado também Eu ainda escuto os teus sinais E te amo ladaste Paulo Rafael Cássio Cunha Toma-me usar para olho com ele Muito obrigado, vocês cantam Ahéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele, beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde, da tarde de um domingo azul Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele, beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde, da tarde de um domingo azul A pele, beijo, beijo A pele, beijo era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas pele, beijo, azul viajava Seus olhos azuis com a tarde, da tarde de um domingo azul A pele, beijo, beijo, beijo A pele, beijo, beijo A pele, beijo, beijo Eu lembro da moça bonita Eu lembro da moça bonita A pele, beijo, 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 beijo A pele, beijo era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas pele, beijo, azul viajava Seus olhos azuis com a tarde, da tarde de um domingo azul Ae 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 Vai, Fábio A pele, beijo 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 Eu lembro E pela sua capoeira Perreia Pelo raio desse sol E lá E pelo seu corpo Certeia Pelo raio desse sol Apenas apanhei Na beira do mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira do mar Um táxi pra estação lunar E pela linda criatura Bonita Nem menina Nem mulher Tem respeito Seu rosto Que neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Na beira do mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira do mar Um táxi pra estação lunar E aí Ah Oi, 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 oi Outra vez Ah Oi, 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 oi E pela sua capoeira Vermelha Pelo raio desse sol Milais Pelo fogo Do seu corpo Certeia Pelo raios desse sol Apenas apanhei Na beira do mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira do mar Na beira do mar Um táxi pra estação lunar Todo mundo vai Ah Ah Mais um táxi pra estação lunar Oi, 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 oi Mais um táxi pra estação lunar Chegamos na lua Chegamos na lua Ah Chegamos na lua Enconçamos Luiz Gonzaga Domingo Que maravilha Vamos voltar agora para Garanhuns Viva Tumiguinho Voltando para Garanhuns Vai Todo mundo tá falando de mão Vai Todo mundo vai Cantando Partindo Não sei porquê Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Eu volto Eu sei É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei Eu sei de tudo Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi E desse jeito eu vou trazer Você pra mim Como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo Tão antigo Me fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Só assim Por quantas vezes Por quantas vezes Nem concordar com tudo Nem concordar com tudo Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem Falta coragem pra dizer Que nunca mais Nós somos Cúmplices No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo Acontecer Acontecer E é só assim E é só assim No mesmo instante em que teu coração E é só assim 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 Muito obrigado gente Coração Que prazer É muita emoção Queria dividir essa emoção Por todos vocês E é só assim Pra honra Não dá Vamos Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao vir com a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vamos lá Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Oh peixe Para enfeitar De parar Tua cintura Fazer silhuetas e amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao vir com a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Só você lá em cima Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Todo mundo Oh peixe Para enfeitar Para enfeitar Tua cintura Fazer silhuetas e amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe 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 Música Enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Música O aço dos meus olhos O fé das minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia As flores com o tempo Perdem a força E a ventania Vem mais forte Hoje só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que afina Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração amado Desfonharei meu sol Neste escuro lé Não acredito mais No fogo inteiro Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nesta estrada Só quem pode E sei que sou eu Sou eu Neste escuro lé Neste escuro lé Não acredito mais No fogo inteiro No fogo inteiro Da paixão São tantas ilusões Na lembrança Nesta estrada Só quem pode E sei que sou eu Sou eu Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga Desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti A esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho De mim Grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito A hora O que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim De novo Sei que aí dentro Não é coisa de mim Não é coisa de amor 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 Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito A hora Eu não encontro Uma palavra Ah, se eu fosse você Eu voltava Pra mim de novo De uma coisa Fiz certa, amor A porta vasta Sempre aperta, amor O meu olhar Vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu aconho E sem saber direito Na hora que você chegar Que uma coisa Fiz certa, amor A porta vasta Sempre aperta, sempre aperta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você Chegar Chegar Minha alma Minha alma de sonhar Anda perdida Meus olhos Meus olhos andam cego Minha alma de sonhar Quando me dizem Quando me dizem isso Toda graça De uma boca divina Fala em mim Olhos postos Em títulos e rastros Fala em títulos e rastros Que tu és como Deus Princípio e fim Fala em títulos e rastros Que tu és como Deus Princípio e fim Minha alma de sonhar Minha alma de sonhar Passa Mulher Minha alma de sonhar Pois que tu és A toda a minha vida Não vejo nada assim Uham Minha alma de sonhar Passo no mundo Meu amor a ler No choque A mesma história Fará Quando me dizem Tudo no mundo É frágil Tudo passa Quando me dizem isso, toda graça E uma boca divina fala em mim Olhos fortes em títulos de rastros Podem voar mundo Que tu és como Deus Podem voar mundo Que tu és como Deus Podem voar mundo Que tu és como Deus Princípio e fim Já te falei em tudo Mas tudo isso é pouco E hoje eu te sei Quanto penso em você Seja jovem Venho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Versos tristes Quem vendo Nem aquilo a quem me entrego Já me dá contentamento Pode ser Só queria ter no barato Um gosto de framboesa A correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Sou bem moço pra tanta tristeza Seja monte de coisa Cuida e muda a vida Não chega a morte Coisa passiva E esconder minha tristeza Coisa passiva Corre Versos tristes Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento, pode ser Na terra que não, eu só tenho vida Na terra que não, me faz sentir alegria Só queria ter no mar Pra correr entre os canteiros Eu só queria ter no mar Pra correr entre os canteiros E esconder-me a te ver Sofrimoso, tristeza Chegou de coisa, cuidemou da vida Não chega a morte, coisa mexida Nos arrasta, moço, sem ter visto a vida É paz! Eu ainda sou bem, moço, tristeza Deixei muito de coisa, cuidemou da vida Se não chega a morte, coisa parecida Nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Eu ainda sou bem, moço, moço pra tristeza Deixei muito de coisa, cuidemou da vida Se não chega a morte, coisa parecida Não chega a morte, coisa parecida Não chega a morte, coisa parecida A morte, coisa parecida A morte, coisa parecida Deixei muito de coisa, cuidemou da vida A morte, coisa parecida É pau, é o fim do ganho, o resto de todo, um todo sozinho, um caco de vidro A vida é o sol, é a noite, é a morte, o laço é o anzol São as águas de mar, o chão é verão, começa de vida em nosso coração São as águas de mar São as águas de mar São as águas de mar Bom dia vestido Saudade viva Faz ressuscitar Sem me empilhar Sentimento ilhado Perdoe esse pobre coitado Eu pedi para o sol se esconder Eu pedi para o chão Eu pedi para os olhos de água Senhor eu pedi para o sol se esconder 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 Eu pedi para o sol se esconder